Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago E hoje eu vou mostrar o meu Hulkbuster novo do Papai Noel Que eu ganhei Do Papai Noel Que eu ganhei dia 20 E o Hulk vai ser depois Quando eu voltar pra Chique Chique Então vou mostrar ele Ó, ó Ó o Hulkbuster novo aqui, ó Ele é novo que eu ganhei do Papai Noel Sim Eu fui ganhado Eu fui ganhado Pelo Thiago Hulk também Mas as vezes ele fica do mal Eu fico calçando ele Eu sou muito forte mais que o Hulk Hulk não é páreo pra mim Tá bom Deixa o Thiago falar Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Tchau, tchau